Olá, olá, aprendi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Certo Por Aí. No vídeo de hoje, a gente vai conversar com quem está se achando meio distraído, meio sem foco, meio esquecido. Se você passa por situações em que você se incomoda porque, ah, alguém me chamou e eu tava no mundo da lua, ah, eu deveria estar estudando, mas eu tô pensando em 400 coisas diferentes que não é o que eu devo pensar agora, ah, eu me distraio muito nas redes sociais, no celular, esse vídeo é pra você. Porque a gente vai entender por que você tá sempre distraído falando sobre os 5 erros que provavelmente estão destruindo o seu foco. Então, esse vídeo, ele é muito, muito, muito importante pra que você respire fundo e encontre na sua vida o que é que está te atrapalhando a avançar. Se você se incomoda com a sua distração, é bem provável que você já percebeu que essa distração está te impedindo de crescer pessoalmente e profissionalmente. Esse vídeo, então, ele precisa da sua máxima atenção, larga tudo o que você tá fazendo, esquece os comentários, porque eu vou conversar com você sobre os possíveis erros que podem estar acontecendo no seu dia a dia, na sua rotina e estão te impedindo de ter foco no que interessa pra você fazer essa sua vida andar pra frente, ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto não poderia deixar de ser não ter um plano. Então, o erro é não ter um plano. Você não tem um plano de ação. Eu sempre falo que o plano de ação, ele nos deixa seguro, ele nos traz previsibilidade, ele nos mostra prazos pra que a gente tenha uma certa urgência pra cumprir o que tem que ser cumprido. E isso é necessário pro ser humano. O ser humano, que é razão e emoção, se ele não coloca uma razão estruturada, ou seja, um plano de ação no que precisa ser feito, a emoção vai sempre falar muito mais alto e você vai estar sempre distraído com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e nunca agindo. Então, quando eu estudava sobre criança, né, sobre rotina da criança, do bebê, a coisa mais importante relacionada à rotina era justamente essa segurança que a previsibilidade do que tem para ser feito naquele dia trazia. Isso faz com que a criança não só acostume e adapte o próprio corpo a dormir e a mamar nos horários certos, como também ela se sente segura dentro daquela rotina, ela sabe o que vai acontecer. E isso traz emocionalmente muitos benefícios. Da mesma forma, um plano de ação. E aí, eu não tô falando de um plano de ação super elaborado, porque vamos dizer que você faz um plano de ação pra esse ano, pras 12 meses. É muito tempo? Então, obviamente, você não tem as informações necessárias para fazer um bom plano de ação, um plano de ação realista, de fato. Mas se você tem ali alguma estrutura simples mesmo do que você quer fazer, do que você acha que precisa ser feito, você pode, com o passar do tempo, ir adicionando coisas, tirando outras, mas só o fato de você se estruturar de forma visível no papel, num plano de ação, faz com que você elimine muitas distrações, tanto do dia a dia causadas pelo seu emocional, como também de você sentar e ficar assim, Ah, o que eu faço agora? Sabe? Você não perde tempo, você não perde energia pensando no que você vai fazer agora. Você tem ali, mais ou menos, um plano estruturado. Eu falo que é uma visão ampla do que precisa ser feito, não é uma visão detalhada. Talvez, no dia a dia, você precise, sim, se planejar com uma versão mais detalhada do que tem pra ser feito. Agora, para o geral, para você ter, vamos dizer que você tem um objetivo ali que demora um mês para você chegar nesse objetivo ou a vida inteira ou um ano. Então, coloca aquilo num plano estruturado, mais ou menos o que você precisa fazer, como se fosse um checklist mesmo, para que você consiga executar. Se você não tem clareza do passo a passo das suas atividades, você não vai executar. Isso é fato. Você vai estar sempre se distraindo e buscando se distrair. Próximo ponto, dois, ignorar como você se sente. Esse ponto é muito importante. Presta atenção. Você acha que o problema da sua vida são as redes sociais, o celular, porque eu sou viciada nas redes sociais, no celular, mas a raiz do problema mesmo não é o celular. A raiz do problema é você. A raiz do problema é que você sente ansiedade, você sente medo, você sente desconforto, você se sente angustiado e você, ao invés de entender esse sentimento, você vai se distrair nas redes sociais, fugindo desse sentimento. Esse é o grande problema. Então, enquanto você ignorar o que você sente, você só vai aumentar o sentimento ruim, deixar ele ainda mais latente dentro de você e não vai conseguir largar as redes sociais e entender aquele sentimento de fato. Se você continuar ignorando o que você sente, você vai continuar buscando distrações. Então, sente desconforto. Ah, estou aqui estudando. Sente desconforto. O que eu faço? Entende. De onde que vem o desconforto? O desconforto vem do fato de que eu não sei se o que eu estou fazendo para estudar realmente está me levando ao aprendizado. Nesse caso, você precisa entrar no meu curso Seu Método de Estudos. Eu vou deixar o link aqui na minha descrição. Porque lá eu te ensino a estudar de forma correta, com um método. Você não tem insegurança por não ser previsível o que tem que ser feito. Está tudo escrito ali, num passo a passo provado, validado, que funciona na prática. E isso faz com que você sente e, de fato, estude. Da mesma forma, se você se sente ansioso porque você está com medo de não conseguir. Você precisa trabalhar isso em você. Você precisa entender que talvez essa pessoa que você é hoje, realmente, ela não está incapaz. Ela não vai conseguir. Agora, o que é que você precisa aprender? Onde você precisa estar para que você consiga? Essas viradas de chave fazem com que você aprenda a trabalhar o seu emocional e pare de fugir dos sentimentos e pensamentos ruins, ok? Então, quer parar de se distrair? Pare de ignorar o que você sente. Certo? Próximo ponto. Se você está alternando entre muitas tarefas, é bem provável que você esteja se distraindo. Então, muito cuidado. A depender do temperamento, você vai precisar dar uma alternada de estímulos de tarefa ali. Você pode, por exemplo, fazer uma coisa que trabalhe o seu físico e depois fazer uma coisa que trabalhe o seu mental para conseguir descansar um pouco os estímulos e o que você está fazendo. Agora, se você alterna muitas tarefas durante o dia, fica o tempo inteiro assim, ah, não, está difícil de terminar essa tarefa que eu estou agora, então eu vou partir para a próxima, porque senão eu vou ficar sem fazer nada. Mas aí você não termina nada, sabe? Começa, mas não termina. Começa, mas não termina. Muito cuidado. O que eu faço para resolver isso? Normalmente eu anoto aqui na minha agenda o que eu tenho para fazer, o que eu vou fazer naquele momento. E aí eu só posso partir para a próxima atividade depois que eu termino aquela que eu já comecei. Depois que eu passo ali um marca-texto, dou um check naquilo que eu já comecei. Isso faz com que a minha mente entenda que eu sou uma pessoa que termina, que faz, que chega até o final. Se a minha mente entende que eu começo e paro, começo e paro, começo e paro, eu vou estar sempre ansiosa, sempre me distraindo com várias coisas diferentes, porque eu não consigo, o que é normal, tá? Acontece com todo mundo. Eu não consigo enxergar uma dificuldade dentro da permanência naquela atividade e enfrentar essa dificuldade de permanecer. sentir que, ah, eu estou aqui estudando. Aí dá aquela sensação, meu Deus do céu, eu não aguento mais estudar, eu estou desfocada. E aí você, de fato, resolve fazer outra coisa, resolve mexer no celular. Se você enxerga esse desconforto, essa vontade de fugir, de terminar aquela atividade, e realmente foge, você vai repetir isso várias e várias vezes e vai continuar se mantendo distraído. você vai se manter distraído. Agora, se você enxerga o desconforto dentro daquela atividade, enxerga a dificuldade de permanecer, e mesmo assim decide permanecer, se força mesmo a permanecer, aí você vai construindo uma pessoa que permanece. Você vai construindo essa habilidade de concentração, como se fosse um músculo mesmo, sabe? Encontrou a dor ali, encontrou a dificuldade, mas eu vou fazer, eu vou de novo e de novo. É preciso entender que as dificuldades não podem, enquanto você fugir do medo da dificuldade, ele vai só aumentar. Quando você enfrentar, você vai conseguir lidar com aquilo e vai se tornando cada vez melhor em lidar com aquilo, ok? Próximo ponto, não faz pausas. Não fazer pausas é um erro também, é um dos erros que vão destruir o seu foco. Por quê? Porque uma pessoa que não descansa é uma pessoa que está sempre, por mais que ela não perceba, tá? Porque às vezes você está tomando muito café, muito energético, você não percebe que você está cansado, mas você não tem muita força de vontade para fazer as coisas. Isso é uma das principais causas da minha procrastinação, aliás. Quando eu estou procrastinando, eu sei que é porque eu estou cansada, porque eu estou precisando fazer uma pausa, porque eu estou precisando dormir, eu estou precisando respirar um pouco. Eu não procrastino por nenhum outro motivo que não seja cansaço. Eu não procrastino porque eu me sinto incapaz, eu não procrastino por nada disso. Eu procrastino porque eu estou cansada. Então, as pausas, elas são muito importantes para que a minha cabeça respire um pouco e eu consiga fazer o que tem que ser feito com a energia renovada, ok? Então, preste atenção em como você está fazendo suas pausas. E aí, algo que é complementar, o ponto 5 aqui, o erro 5, é justamente você não ter bons hábitos na sua rotina. Por que isso te deixa distraído? Primeiro porque, por mais que você diga assim, ah, eu não tenho tempo, uma hora ou outra, as outras áreas da sua vida vão te cobrar esse tempo. Quais são as outras áreas da sua vida? Corpo, alma e espírito. Então, se você não está comendo bem, é bem provável que você esteja aumentando as suas distrações no dia a dia. Se você não faz exercício físico, é bem provável que você esteja piorando o tanto que você está distraído e a dificuldade de ter foco no que precisa ser feito. Se você não dorme bem, não dormir bem é um problemão. Porque você não está descansado para executar, para fazer o que tem que ser feito, você diminui a sua força de vontade e você também fica tipo bêbado de sono, sabe bêbado de sono? Quando a gente está muito cansado, às vezes você dormiu ali até umas 5 horas ou dormiu picado e aí você acha, não, não, está tudo bem, eu não estou com sono. Mas a verdade é que o sono está ali, a sua mente está te cobrando mais horas de dormir e você está mais lento e, portanto, mais distraído, você está ali pensando em várias coisas ao mesmo tempo, só que não consegue focar no que precisa focar, tudo isso porque você não dormiu bem. Então, esse último ponto é justamente você cuidar dos seus bons hábitos, comer bem, se alimentar, se alimentar, comer bem, você conseguir dormir bem, você fazer exercício físico, tudo isso influencia no fato de você estar se sentindo distraído no dia a dia, ok? Então, se você está passando por algum desses pontos e está tendo dificuldade de organizar a sua rotina, me conta aqui embaixo que eu vou te ajudar nos comentários, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo!